Nosso assunto é sistema de equação do segundo grau. Nós já vimos sistema de equação do primeiro grau, já vimos equação do segundo grau, agora nós vamos juntar esses dois conhecimentos. Se liga aí. Nós temos aqui uma equação com dois tipos de incógnitas. Nós vemos lá em sistema de equação do primeiro grau que quando isso acontece você precisa de uma outra equação, que no caso está aqui. Então nós temos aqui um sistema de equação. O que difere esse sistema do que nós já vimos é esse expoente 2. Então, quando uma incógnita tem expoente 2, estamos falando de um sistema de equação do segundo grau. Vamos ver como é que funciona. Bom, nessa primeira fase você só tem uma incógnita elevada ao quadrado. Então, faremos isso aqui pelo método da substituição. Vou pegar aqui e isolar x, você poderia até isolar y. Eu vou isolar x, então x é igual a 3. Esse menos y, ele vem para cá como mais y. Pronto, isolei. O que significa isso aqui? Que onde tiver x, você vai substituir por 3 mais y. Então, agora eu vou pegar minha primeira equação. x ao quadrado mais 2y igual a 29. E onde tem x, eu vou substituir por 3 mais y. Então, vamos lá. O x eu vou substituir por 3 mais y. É o x ao quadrado, então é isso aqui ao quadrado. Repete o resto. Bom, aqui nós começamos a ter um possível problema. Você tem aqui 3 mais y ao quadrado. E você lembra de produtos notáveis. O quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais. Duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas provavelmente você não vai lembrar disso. Então, faremos isso daqui pelo distributiva. Se liga. Isso ao quadrado é isso vezes ele mesmo. Não é isso, galera, que é ao quadrado? Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, ele vezes ele mesmo. Pronto, aqui nós vamos utilizar a distributiva. Onde o primeiro vai ser multiplicado com o primeiro, o primeiro com o segundo, o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Vamos lá, então? 3 vezes 3, 9. 3 vezes y, 3y. y vezes 3, 3y. E y vezes y, y ao quadrado. Então, perceba que aqui no meio você tem aqui, ó, monômios semelhantes. Então, você pode reduzir. 3y mais 3y, 6y. Pronto, agora não tem mais o que você fazer porque não são monômios semelhantes. Então, vai trabalhar com essa expressão aqui mesmo. O que é isso daqui? É isso daqui. Então, onde tem isso aqui eu vou substituir por isso aqui. Vamos lá, então? Pronto, substituir. Agora, vamos repetir aqui, ó. Mais 2y igual a 29. Pronto. Temos aqui, então, uma equação de segundo grau. Vamos, então, arrumar isso aqui? Primeiro, y ao quadrado. Agora, nós temos aqui, ó. 6y mais 2y. Eu posso reduzir para 8y. Eu tenho 9. Esse 29, ele vem para cá como menos 29. 9 menos 29, menos 20. Prontinho, galera. Chegamos aqui a uma equação do segundo grau. O que você vai ter que fazer aqui? báscara. Então, vamos lá. Menos b, mais ou menos. Raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Isso tudo aqui por 2a. Vamos substituir aqui, então? b. O meu b é 8. Então, menos 8, mais ou menos b. Vimos que é 8. a ao quadrado, menos 4, que multiplica a. O a é 1. E o c, menos 20. Isso tudo aqui por 2a. Tá, mas qual é o valor de a? O valor de a é 1. Então, já vamos substituir por 1. Agora aqui, ó. Menos 8, mais ou menos. Vamos lá, então, hein? Resolvendo isso aqui primeiro. 8 ao quadrado, 64. Sinais. Menos com mais e menos, com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Isso tudo aqui por 2 vezes 1, 2. Vamos lá. 64 mais 80, 144. Raiz quadrada de 144, 12. Temos, então, menos 8 mais 12, 4. Não esquece que está dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Agora, menos 8 menos 12, menos 20. Menos 20 dividido por 2, menos 10. O que significa isso daqui? Que o valor de y, ó. Você tem y que vale 2. E você tem y que vale menos 10. Bom, achamos o valor de y como nós fazemos no sistema de equação do primeiro grau. No entanto, lá você achava apenas um valor de y. Aqui você achou 2. E o que você vai ter que fazer agora? Substituir para achar o valor de x. Só que, vamos lá, vamos pegar essa equação aqui de baixo. x menos y é igual a 3. E agora nós vamos substituir y, mas nós vamos substituir por quanto? Por 2 ou por menos 10? Pelos dois. Então, viu aí a diferença? Nós vamos ter que fazer duas contas. Uma para substituir o y por 2. A outra para substituir o y por menos 10. Vamos lá, então? O y é 2. Então, joga o 2 para lá. Achamos, então, que o x é 5. Mas quando que o x é 5? Quando o y for 2. Então, aqui nós já podemos pegar uma solução. Quando o seu x for 5, o seu y vai ser 2. Agora, vamos substituir o y por menos 10. Vamos lá. x menos. O y vai ser menos 10. Esse menos com esse menos vai dar mais. E esse x vai para... Esse 10 aqui vai para lá. Então, nós temos aqui x igual a menos 7. Outra solução. Quando o x for menos 7, o y vai ser menos 10. Então, olha só que é curioso. Lá no sistema de equação do primeiro grau, você achava só um par ordenado. Você achava só uma solução. Aqui você tem duas. Então, vamos lá. A primeira é 5 e 2. E a segunda é menos 7 e menos 10. Essa daqui é a solução. E aí? Foi legal ou não foi? Então, vamos lá. O que você está fazendo aqui? Você está usando o conhecimento de sistema de equação do primeiro grau. Você está substituindo, achando o valor de y e trocando o y para achar o x. A única diferença é que aqui você achou dois valores de y. Então, você vai ter que substituir duas vezes achando duas soluções e às vezes até mais. Então, se liga aqui. A princípio, está usando o conhecimento de sistema de equação. O problema é que você não consegue achar o y apenas substituindo. Então, você está tendo que recorrer a um segundo conhecimento que é equação do segundo grau. Então, sistema de equação do segundo grau, você misturou o sistema de equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Bem, vou pedir para você dar uma paradinha agora no vídeo para fazer essa questão aí. Depois você solta o vídeo para ver se você acertou. E aí, vamos lá? Bom, você aqui então isolou o x, x é igual a 3 menos y. Então, onde tiver x, você vai substituir por 3 menos y. E aqui agora, vamos pegar a de cima? x ao quadrado mais 3y igual a 7. Onde tiver x, eu troco por 3 menos y. Então, vai ficar 3 menos y ao quadrado. Repete o resto. E aqui agora? Agora, você jogou a distributiva aqui ou usou o conhecimento de produtos notáveis. Você pegou 3 menos y multiplicado por ele mesmo. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos y, menos 3y. Menos y vezes 3, menos 3y. E menos y vezes menos y, mais y ao quadrado. Monômes semelhantes você pode reduzir. Menos 3, menos 3, menos 6y. Pronto. Não tem mais o que eu fazer aqui. Então, agora, substituir isso aqui por isso aqui. 9 menos 6y, mais y ao quadrado. Repete o resto aqui agora, ó. Mais 3y igual a 7. Tem meu nome semelhante aqui para eu reduzir? Tem. E aí, já vou aproveitar para arrumar. y ao quadrado, menos 6, mais 3, menos 3y. Esse 9 que está aqui com esse 7. Esse 7 vem para cá com menos 7. 9 menos 7, 2. Pronto. Aí, do lado de cá não fica nada. Pronto. Chegou até aqui? Então, daqui em diante, é outro conhecimento. Equação do segundo grau. Vamos lá. Menos b, mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Bom, o b. Quem é o b? O b é menos 3. E aí, você já deve ter errado aí, porque não colocou esse menos da fórmula aqui, né? Então, é menos da fórmula e menos aqui do b. Mais ou menos. B, que é menos 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que é 1. Que multiplica o c, que é 2. Isso tudo por 2a. E o a nós vimos que é 1. Bom, menos com esse menos aqui vai dar mais. Menos 3 ao quadrado, expoente par, então vai dar número positivo, vai dar 9. Agora aqui, ó. Menos vezes mais vezes mais, menos. Isso aqui é 1 vezes, não é 1 menos não, tá, gente? 4 vezes 1 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Resolvendo aqui a raiz, 9 menos 8, 1. Raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. Temos aqui, então, 2. Temos agora 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. O que você está achando aqui? Você está achando o y. Então, ó. Y é 2. E y é 1. Certo? O que você vai fazer aqui agora? Vai substituir isso daqui. Pode ser essa daqui, ó. x mais 1 igual a 3. Você vai usar isso daqui para substituir 2. E vai usar essa daqui para substituir por 1. Certo? Então, vamos lá. O y aqui é 2. E vem para cá. Então, descobrimos que o x é 1. O que significa isso aqui, galera? Que quando... Vamos lá. Solução. Que quando o meu x for 1, o meu y que eu substituí foi o 2. Vamos agora achar o outro. Vamos lá. x mais y agora é 1. Joga para lá. Então, x aqui agora é 2. Então, x é 2. E o meu y que eu substituí é 1. Prontinho. Essa daqui é a solução. E aí, acertou? Então, agora vamos para o próximo exemplo. Bom, nessa fase você está percebendo que agora são duas incógnitas que tem expoente 2. Essa daqui ainda continua com expoente 1. Então, vai fazer isolando do mesmo jeito. Então, vou isolar o x. x é igual a 6 menos y. Onde tem x, eu troco por 6 menos y. Vou pegar a equação de cima. x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. Onde tem x ao quadrado, vou substituir por 6 menos y. Está ao quadrado. Mais, repete o resto aqui. Bom, agora vamos desenvolver isso aqui. Vamos lá. 6 menos y que multiplica 6 menos y. 6 vezes 6, 36. 6 vezes menos y, menos 6y. Menos y vezes 6, menos 6y. E menos y vezes menos y. Menos vezes menos mais. Vai dar y ao quadrado. Aqui no meio, monômios semelhantes. Posso reduzir. Menos 6 menos 6, menos 12y. Pronto. Não tem mais o que eu fazer aqui. Então, eu substituo isso aqui por isso. Temos 36 menos 12y mais y ao quadrado. Agora, repete o resto aqui. Mais y ao quadrado menos 20. Tem monômio semelhante? Tem. Aqui. Então, vai ficar. Já vou, inclusive, arrumar. y ao quadrado mais y ao quadrado. 2y ao quadrado. Menos 12y. Esse 36 com esse 20. O 20 vem para cá como menos 20. 36 menos 20, 16. E aqui vai ficar nada. Aqui, paramos numa equação do segundo grau. Falou, então? Báscara menos b, mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos substituir, vamos substituir, então, aqui. Menos. O b é menos 12. Não confunda aqui o menos da fórmula com o menos do b. Ó, b menos 12 ao quadrado menos 4a. O a é 2. E o c, o c é 16. Isso tudo por 2 que multiplica a. E o a é 2. Vamos lá, então? Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. Mais 12. Menos 12 ao quadrado dá mais 144. Menos vezes mais vezes mais, vezes mais dá menos. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 2, 128. 2 vezes 2, 4. Bom, 144 menos 128 vai dar 16. E raiz quadrada de 16, que inclusive já posso colocar logo aqui, ó. Raiz quadrada de 16 vai ser 4. Temos, então, aqui. 12 mais 4, 16. Dividido por 4, 4. 12 menos 4, 8. Dividido por 4, 2. O que nós achamos? Y. Nós achamos Y, 4, e Y, 2. Bom, o que nós temos que fazer aqui agora? Substituir o valor de Y para achar o valor de X. Vou usar essa equação aqui, ó. X mais Y igual a 6. X mais Y igual a 6. Substituo primeiro por 4, substituo depois por 2. Vamos lá. Substituindo o Y por 4. 4 vem para cá. Temos aqui X igual a 2. Eu já gosto de colocar a resposta, tá? Vai que depois você confunde aí. Então, ó. O X é 2. Porque você substitui por Y, 4. Pronto. Agora vamos para o outro aqui, ó. Vou substituir agora Y por 2. Então, o meu X será 4. Então, o meu X será 4 porque eu substituí o Y por 2. Prontinho. Essa daqui é a solução. Então, você observe que acrescentou uma incógnita aqui com o expoente 2 e você resolveu da mesma forma. Então, agora quem faz é você. Para dar uma paradinha aí agora no vídeo. Faz essa daqui e depois volta para continuar a aula. Vamos lá, então? O que você fez aqui? Você isolou o X. Onde tem X, você vai trocar por isso aqui. Vamos pegar de cima. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 5. Onde tem X, eu substituo por isso daqui. Repete o resto. Bom, isso aqui você vai fazer a distributiva ou produtos notáveis. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos Y, menos Y. Menos Y vezes 1, menos Y. E menos Y vezes menos Y, mais Y ao quadrado. Monômes semelhantes pode reduzir. Menos 1, menos 1. Menos 2Y. Pronto. Isso daqui você vai substituir por isso aqui. 1 menos 2Y mais Y ao quadrado. Repete o resto. Bom, temos aqui monômes semelhantes. Podemos melhorar isso aqui, não podemos? E arrumar também, ó. Y ao quadrado mais Y ao quadrado. 2Y ao quadrado. Menos 2Y. Esse 5 vem para cá com menos 5, não é isso? 1 menos 5, menos 4. Foi isso que você fez? Tá, agora presta atenção. Você deve ter achado básica a partir daqui. Não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer? Eu vou simplificar isso aqui por 2. Se você não fez isso, não tem problema. Ela vai dar a mesma resposta. Vamos lá. Aqui é 2. Vai ficar 1. Aqui é 2. Vai ficar 1. E aqui é 4. Vai ficar 2. Vou preferir trabalhar com Bhaskara. Com esses números aqui, ó. Que são menores. Vamos lá. menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. Certo? Então, vamos lá. Menos B. O B é menos 1. Ó, B é menos 1. Mais ou menos, menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1. E C, que é menos 2. Isso tudo sobre 2A. E o A é 1. Esse menos com esse menos aqui deu mais. Menos 1 ao quadrado deu um positivo. Menos vezes mais vezes menos deu mais. 4 vezes 1, 4 vezes 2 deu 8. E 2 vezes 1, 2. 1 mais 8 vai dar 9. E raiz de 9 é 3. 1 mais 3, 4. Dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Dividido por 2, menos 1. O que é que nós achamos aqui? Y. Achamos Y. 2. E achamos Y. Menos 1. O que é que o Tietchan vai fazer aqui agora? Substituir. Vamos pegar essa daqui, ó. X mais Y é igual a 1. Só que eu vou substituir primeiro por 2. E depois vou substituir por menos 1. Substituindo por 2. Y sendo 2. Ele vem pra cá. E achamos que o meu X é menos 1. Já vou escrever aqui, ó. A solução pra depois não bugar. X menos 1. Por quê? Porque eu substituí Y por 2. Vamos agora pro próximo. Vou substituir o meu X aqui agora por menos 1. Menos com esse menos aqui vai dar mais. E esse 1 vem pra cá. Ó. Achei o meu X. Zero. Por quê? Porque eu substituí o meu Y por menos 1. Prontinho. Essa foi a solução. Acertou? Então vamos pro próximo exemplo. Bem, nessa fase 3 você vai perceber o seguinte aqui, ó. Você tem agora todas as incógnitas com o expoente 2. E agora? E agora que vai ficar muito ruim de você substituir isso daqui. Por quê? Porque agora além de ficar com o denominador 2, você vai ter que jogar esse 2 pra ela ficar na raiz. Então não faremos por substituição. Faremos pelo método da adição. Vamos somar isso daqui, ó. No entanto, no método da adição, não sei se você lembra lá no sistema do primeiro grau, que você tem que ter números iguais e sinais diferentes. No entanto, aqui tem 1. Aqui é 2. Preciso igualar isso aqui. Como que nós vamos igualar isso daqui? Eu vou multiplicar tudo aqui por 2. Só que se eu multiplicar por 2, aqui vai ficar 2. 2 e 2, beleza. Os números são iguais. Mas os sinais tem que ser diferentes. Então eu vou ter que trocar os sinais de tudo aqui de cima. Então eu já posso multiplicar tudo por menos 2. Concorda? Então vamos lá. x ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. 2y ao quadrado vezes menos 2, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4y ao quadrado. E 89 vezes menos 2, menos 178. Se você se confunde com os sinais, não tem problema não. Olha só. Não multiplique por menos 2. Multiplique por 2. E aí o que vai acontecer? Vai tudo isso aqui ficar positivo e depois você troca o sinal de tudo. Pronto. Então vamos lá. Aqui eu vou repetir. Prontinho. O que nós temos aqui? Um sistema em que os números são iguais e os sinais são diferentes. Sabe o que vai acontecer? Ó, vou somar tudo, hein? Isso menos isso dá zero. Tá vendo? Acabamos aqui com um problema. Menos 4 menos 3, menos 7y ao quadrado. Menos 178 mais 150, menos 28. Não quero aqui negativo. Multiplico por menos 1. E aqui agora? Vai ficar 7y ao quadrado igual a 28. Troquei o sinal de tudo. Esse 7 que está multiplicando, vem pra cá dividindo. 28 dividido por 7, 4. E esse 2 vem pra cá como raiz de 4. Aqui agora é que você poderá errar. Então você tem que prestar bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Ó, se liga. Você diria então que o y é 2. No entanto, presta atenção aqui, galera. Você tem y2, mas você também tem y menos 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Só que menos 2 vezes menos 2 também é 4. Logo, você não vai poder errar isso aqui, ó. Quando você chega aqui numa letra valendo raiz quadrada, você tem a raiz que você achou positiva e negativa. Então o que você vai fazer? Pega uma equação. E agora você vai substituir. Substituir o quê? Y. Você achou o y? Vai substituir o y. Mas você vai substituir o y por 2 ou por menos 2? Você vai substituir pelos 2. Então nesse caso aqui, vamos ter que fazer duas contas. Então vamos lá. Substituindo o y primeiro por 2. Teremos aqui o seguinte, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Esse 8, ele vem pra cá. Então 89 menos 8 dá 81. E agora aqui nós temos outra zebra. Qual é a outra zebra aqui, galera? Se liga aqui. Raiz quadrada de 81 é 9. Só que acabamos de falar que agora, ó. Você vai ter que achar x9 e x menos 9. Deu zebra ou não deu? Então olha só. Cuidado aqui, hein? Você só tem que tomar esse cuidado aí. Quando você achar uma incógnita igualando a uma raiz, vai ser valor positivo e negativo. Então olha só. Olha só o que vai acontecer. Nós temos uma solução para x9. Em que o meu y foi substituído por 2. Mas nós também temos uma solução aqui em que o x é menos 9 e que o y também foi substituído por 2. Concorda ou não? Agora vamos para essa daqui, hein? Se liga. Nós temos aqui x ao quadrado mais 2y. Só que o y agora eu vou substituir por menos 2. Então x ao quadrado será, ó, menos 2 ao quadrado, 4 positivo. 4 vezes 2, 8. Já percebeu que vai dar a mesma coisa que lá, né? 89 menos 8. 81. Raiz de 81. De novo, hein? Vai dar 9. E menos 9. O que significa isso aí, ó? Que eu tenho x9 quando o y foi substituído pelo menos 2. E tenho também o x menos 9 quando o y foi substituído por menos 2. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 soluções. Essa foi o terror, não foi? Então agora você vai fazer a próxima. Dá uma paradinha no vídeo, faz no seu caderno e depois volta para continuar a aula. E aí, vamos lá? O que você fez aqui? Você igualou. E isso aí é conhecimento lá de sistema de equação do primeiro grau, né, galera? Só que aqui eu vou multiplicar por quanto, hein? Bom, sabe o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar essa aqui de cima por 4. E vou ter que multiplicar essa aqui de baixo por 9. Não é isso que você aprendeu lá em sistema do primeiro grau? Então, vamos lá, hein? 9 vezes 4 ficou 36. 2 vezes 4 ficou 8. E 17 vezes 4 ficou 68. Aumentei a minha primeira. Vou aumentar agora a segunda. 4 vezes 9, 36. E nessa brincadeira você igualou os números, tá vendo? 3 vezes 9, 27. E 8 vezes 9, 72. Só tem um detalhe. Você conseguiu números iguais, mas tem que ser sinais diferentes. Multiplique, então, por menos 1. Qualquer uma delas. Vou preferir multiplicar por menos 1 isso aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Esse mais vira menos. Esse menos vira mais. E esse menos vira mais. Concorda? Então, agora sim, posso somar. 36 e menos 36. Isso aqui some. 8 mais 27 vai dar 35. E 68 mais 72 vai dar 140. O 35 vem para baixo. 140 dividido por 35 vai dar 4. raiz quadrada de 4. E aqui é que a mágica que, ó, acontece. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas você também trabalhará com o menos 2. Concorda ou não? Então, vamos substituir. Vamos pegar qual? A de baixo. 4x ao quadrado menos 3y ao quadrado igual a menos 8. Vou fazer isso duas vezes, né? Por que que eu vou fazer duas vezes mesmo? Uma para substituir por 2. Outra para substituir por menos 2. Primeiro por 2. Vamos lá. Esse y vou substituir por 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, esse 12 vem para cá. E temos aqui 4. Aqui é outra situação, né, galera? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, trabalharei com x 1 e com x menos 1. Concordo ou não? Então, vamos lá. Vamos começar a montar aqui a nossa solução. Quando meu x for 1, meu y será 2. Mas eu também tenho x menos 1 com esse mesmo y aqui, 2. Pronto. Vamos agora substituir aqui? Vou substituir o meu y agora por menos 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, você já percebeu que vai dar a mesma coisa, né? 12 vem para cá. Menos 8 mais 12, 4. 4 dividido por 4, 1. Raiz quadrada de 1, já vimos aqui. Vai ficar 1 e menos 1. O que significa? Significa que nós temos x 1 com y que foi substituído por menos 2. Mas também temos x menos 1 com y que foi substituído também por menos 2. 1, 2, 3, 4. E aí, acertou? Está bacana ou não está? Agora nós vamos para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo é interessante por quê? Porque não tem incógnita elevado ao quadrado. Está vendo? Expoente aqui, ó. Não tem expoente 2 aqui. Mas você tem aqui um produto de incógnitas. Isso aqui vai dar zebra. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar com isso aqui de forma em que você vai isolar alguma incógnita. Bom, você poderia isolar o x. Você passaria o y aqui para baixo. Eu vou preferir isolar esse x aqui de cima. Por quê? Aí você fala, vou trabalhar com fração. Você não precisa trabalhar de fração porque aqui é par, par e par. O que você pode fazer? Você pode dividir isso tudo aqui por 2. Então, ó. Onde está 2x vai ficar x. Onde é 4y vai ficar 2y. E onde é menos 14 vai ficar menos 7. Pronto. Agora eu posso isolar, ó. x é igual a menos 7 mais 2y. Onde tem x, eu substituo por isso. Então, ó. Vamos lá. x, y igual a 15. Você sabe que aqui tem uma multiplicação. Vou substituir x. Por quanto? Por menos 7 mais 2y. E agora repete. y e 15. Esse y está multiplicando tudo aqui, ó. Não é? Então, ó. Menos 7 vezes y. Menos 7y. E y vezes 2y. Vai dar 2y ao quadrado. Bom, como aqui não temos o que fazer porque são monônimos diferentes. Vai ficar uma equação segundo grau. Joga o 15 para lá. Eu já vou arrumar aqui, ó. 2y ao quadrado. Menos 7x. Esse 15. Menos 15. E aqui não fica nada. Pronto. Temos aqui agora uma equação do segundo grau. Que usaremos Bhaskara. Menos b. Mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 4ac. Sobre 2a. O b. Ó. Menos da fórmula. O b. Menos 7. B. Menos 7 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a. Que é 2. Que multiplica c. Que é menos 15. Isso tudo aqui por 2a. O a é 2. Então, temos o menos com menos aqui, ó. 7. Menos 7 ao quadrado. Dá mais 49. Suponha de a par. Menos vezes mais vezes menos. Dá mais. 15 vezes 4. 60 vezes 2. 120. 2 vezes 2. 4. Então, temos aqui o seguinte agora, ó. 49 mais 120. 169. Raiz quadrada de 169. 13. 7 mais 13. 20. Dividido por 4. 5. 7 menos 13. Menos 6. Dividido por 4. Você pode trabalhar até com menos 1,5. Eu vou preferir trabalhar com fração. Porém, fração simplificada. Vou dividir por 2. Pronto. O que você achou aqui? Está achando o y, né? Você achou que y é 5. E temos y também menos 3 sobre 2. O que você vai fazer aqui agora? Substituir. Vamos pegar essa daqui? x, y igual a 15. Vou substituir primeiro por 5. E depois, x, y igual a 15. Vou substituir por menos 3,5. Vamos lá, então? Então, x multiplica y, que é 5. Esse 5 que está aqui, vem para baixo, dividindo. 15 dividido por 5, 3. O que significa isso daqui? E você já tem o seu x aqui na solução, que é 3, quando o y foi substituído por 5. Vamos para o próximo aqui agora. Vou substituir o y por menos 3 sobre 2. Então, isso vezes isso vai dar isso sobre 2. x, y igual a menos 3,5. Bom, multiplicando cruzado, eu tenho menos 3x, 2 vezes 5, 30. Não quero isso aqui negativo. Então, eu tenho 3x igual a menos 30. E menos 30 sobre 3 vai dar menos 10. O que significa? Que quando o x for menos 10, o meu y será menos 3,5. E aí? Está tranquilo? Então, agora é com você. Vamos lá, dá uma paradinha no vídeo agora, resolve tudo aí, depois volta para continuar a aula. E aí, vamos ver? O que você fez aqui, hein? Bom, você isolou o seu x. E onde tem x, você vai trocar por isso daqui. x vezes y igual a 6. O meu x é 7 menos y, que multiplica y igual a 6. y vezes 7, 7y. y vezes menos y, menos y ao quadrado. Tenho, então, aqui uma equação de segundo grau. Jogo 6 para cá e vamos arrumar isso aqui, ó. menos y ao quadrado, mais 7y, menos 6 igual a 0. Vamos lá, então? Báscara, menos b, mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. menos b, o b é 7. b é 7. a é menos 1. e o c é menos 6. Sobre 2a, o a é menos 1. Bom, menos 7, mais ou menos. 7 ao quadrado dá 49. Menos vezes menos vezes mais vai dar menos. 4 vezes 1, vezes 6. 20 e 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 49 menos 24, 25. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 25, 5. E agora, vamos lá. Eu tenho aqui menos 7, mais 5. Menos 2. Dividido por menos 2. Esse menos, com esse menos aqui, vai dar mais, não é isso? 1. E aqui agora, menos 2, menos 5, menos 12. Dividido por menos 2. Esse menos, com esse menos, vai dar mais. 2 dividido por 2, 6. O que é que eu achei aqui? Y. Eu achei Y1. E eu achei Y6. O que é que eu vou fazer aqui agora, hein? Substituir. Vamos lá. Pode ser nessa aqui de cima. X mais Y igual a 7. Depois, X mais Y igual a 7 de novo. Primeiro, vou substituir por 1. Então, temos aqui 7 menos 1, 6. Significa dizer, então, que X é 6 e Y é 1. E agora, vou substituir o Y por 6. Temos aqui, então, que o X é 1. Então, X é 1 e o Y é 6. E aí, acertou? Então, próximo exemplo. Bom, essa fase aqui, o ódio do borogador, presta atenção. Você vai fazer isso aqui como? Pelo método da adição, não vai rolar, porque aqui é X, aqui é Y. Pelo método da substituição, você vai isolar o X, mas não tem X aqui para trocar. E agora? Como é que você sai dessa? Então, o segredo aqui está em você observar que essa equação está igualada, que é essa expressão. Está igualada a 0 e essa aqui também a 0. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Quando for igualado aqui pelo mesmo valor, você não vai fazer nem pela adição, nem pela substituição. Você vai fazer pelo método da comparação. Então, olha só. Se isso é igual a 0 e isso é igual a 0, isso é igual a isso. Você vai fazer isso aqui, ó. X ao quadrado menos 4 é igual a isso. Porque, na verdade, galera, o que você está fazendo aqui, ó? X menos 4 é igual a 0. Agora, presta atenção. Isso daqui não é igual a 0? Então, onde tem 0, você vai trocar por isso aqui. Está vendo como é que funciona aí a bagaça? Então, olha só. Isso daqui é 0. Então, você vai trocar por isso daqui. Está vendo aí o que é o método da comparação? Isso é igual a isso. Tá, então vamos lá. Vamos arrumar isso aqui. X ao quadrado menos 2Y ao quadrado. Estou jogando para cá, tá? Menos 4 e esse 8 para cá também. Mais 8 vai ficar 0. E agora aqui, ó. Opa, isso aqui. Monome semelhante. Posso melhorar, né? Menos 4 mais 8 mais 4. Pronto. Aqui, agora, é que a mágica acontece. Presta atenção, hein? Como é que nós vamos sair disso aqui? Báscara? Não, meu filho. X e Y. Como é que nós vamos sair disso aqui? Vamos precisar isolar uma incógnita aqui. Eu vou preferir isolar essa daqui, ó. Vamos lá? X ao quadrado menos 4 igual a 0. Esse menos 4 vem para cá. E aqui você tem aqui, ó. Se liga aqui, hein? Olha o perigo. O que vai acontecer isso aqui, galera? Ó, X igual a 4. Você tem X2 e tem X menos 2. Concorda ou não? Então, ó. Aqui, agora, você vai substituir isso aqui primeiro por 2. E depois? Bom, depois você vai substituir por... Menos 2. Parece complicado, mas é mesmo. Só que quando você começa a fazer muita conta, isso aqui fica moleza. Olha só. Vou substituir o X por 2, ó. X por 2. 2 ao quadrado menos 2Y ao quadrado mais 4 igual a 0. Aqui vai dar 4. 4 mais 4, 8. E aí, já vou jogar para lá, né? Posso jogar para cá? Vai dar menos 8. Aqui é menos, então eu vou trocar o sinalzinho, ó. 2Y ao quadrado igual a 8. E agora, presta atenção no que vai acontecer, hein? 8 dividido por 2, 4. Y igual a raiz de 4. O que você acha que vai acontecer aqui? Pois é. Y vai ser 2. Y vai ser menos 2. O que significa aqui, galera? Vamos lá. Isso aqui significa o seguinte, ó. que você tem o X. Você trocou o X por quanto aqui? Por 2? Você tem o X2 que resulta no Y2. menos 2. Mas você também tem o X2 que resulta no Y menos 2. menos 2. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou substituir o meu X por menos 2. Então, temos aqui 4 positivo. 4 com 4 aqui, ó. 8. Joga ele pra lá com o menos 8. E você já viu que vai dar a mesma coisa do outro lá, né? Aqui vai ficar positivo. Esse 2 vem pra cá, pra baixo, dividindo. Y vai ser raiz quadrada de 4. Então, teremos Y2 e Y menos 2. Significa dizer que você tem X menos 2 que gerou Y2 e gerou Y menos 2. Então, olha só. Parece complicado, mas é mesmo. Só que o que você tem que fazer aqui, ó. Você tem que perceber, você tem que acrescentar esse conhecimento que aqui você não conseguiria fazer por substituição. Aqui você não conseguiria fazer por adição. Então, pra sua felicidade, igualou aqui ao mesmo número. Então, você faz pela comparação. O resto, tá tranquilo, você já sabe fazer, beleza? Então, agora quem vai fazer é você. Vai lá. Pronto, dá uma paradinha no vídeo aí agora. Faz essa aqui no seu caderno e depois volta aqui pra aula. E aí, vamos ver? Como é que você tentou fazer isso aqui? Bom, você poderia ter cortado esse X com esse X. É ou não é? E aí? Não dá pra fazer mais nada. Você isolou o Y ou não tem Y aqui pra trocar? Você quis somar pra eliminar uma letra, e você também não conseguiu. Então, não vai conseguir nem por adição, nem por substituição. Pra sua sorte, foi igualado ao mesmo valor. Então, eu digo que X ao quadrado menos X e menos 12 é igual a zero. Mas onde tem zero aqui, ó, eu substituo por isso aqui, ó. Então, posso dizer que isso aqui é X menos Y. Não foi isso que você fez? Então, agora vamos arrumar. X ao quadrado menos X menos 12 X pra cá Y pra cá e aqui fica nada. Então, vamos lá? O que que eu tenho aqui? X ao quadrado menos X e menos X aqui, ó, menos 2X mais Y menos 12 igual a zero. Pronto. O que que eu vou fazer aqui agora? Isolar. Vou isolar aqui, pode ser o X menos Y igual a zero. X o Y vem pra cá. X é igual a Y, que coisa linda. Então, onde tem X eu troco por Y. Poderia isolar, inclusive, o Y também, mas vamos lá. Vamos isolar aqui o X e vou trocar o X por Y. Ou você pode trocar Y por X que eu acho que fica até melhor, né? Que é o Y aqui, ó. Então, ó. Onde tem Y eu troco por X. Prontinho. O que que nós temos aqui, então? Opa! Posso melhorar isso aqui, ó. Menos 2X mais X menos X. E agora? O que que acontece aqui? Báscara, não é isso? Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Certo? Então, vamos lá. O B é menos 1. B menos 1. A é 1. C menos 12 sobre 2A e o A é 1. Esse menos com esse menos deu mais. Menos 1 ao quadrado deu 1. Menos com mais com menos vai dar mais. 4 vezes 1 4 vezes 2 48 2 vezes 1 2 1 mais 48 49 raiz 49 é 7. 1 mais 7 8 dividido por 2 4 1 menos 7 menos 6 dividido por 2 menos 3. O que que eu achei aqui, galera? Achei X 4 e achei X menos 3. O que que eu faço aqui agora? Vou substituir agora X aqui. Vou pegar essa equação aqui. X menos Y igual a 0 para substituir por 4 X menos Y igual a 0 para substituir por menos 3. Então vou substituir o X por 4 teremos aqui então jogo o Y para lá Y igual a 4. O que que significa aqui, galera? Que quando meu X for 4 meu Y vai ser 4. e agora vou substituir o X por menos 3. Vou jogar o Y para lá. Então Y é menos 3. Ou seja quando meu X for menos 3 o meu Y será menos 3. E aí acertou? Tá fácil ou não tá? Bem galera nossa aula de sistema de equação do segundo grau chegou ao fim. E agora o segredo é fazer muitos muitos exercícios para você ficar fera. Ok? Sistema de equação é legal ou não é? Então vamos para a próxima.